E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos de Forza Motorsport 7, eu vou jogar com o Forge F-150 2017, vamos aqui no circuito do Maple Valley, ou Vale do Maple, do Maple, eu não sei como é que fala isso mano, vamos lá então, partiu! Vamos embora, nossa, 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 estou jogando com o controle do Xbox One, esse jogo é muito bacana, eu fiz o unboxing do jogo ontem, estou jogando já, já comecei já a Copa de Pilotos do Forza, e está muito legal. Esse jogo está maravilhoso, está lindo, vamos embora, vamos lá, estou em décimo lugar, Nono, oitavo, sétimo, estou passando geral mano, sexto, vamos embora, que sinistro, que é um negócio, o bagulho é doido. Olha, sai da frente mano, os caras ficam na frente, vem atrapalhando, vamos lá. Esse é o Forza Motorsport 7, foi lançado dia 3, 3 de outubro, é o jogo mais esperado do ano, cara, mais esperado do ano. Agora em terceiro lugar, primeira volta ainda, vamos lá, vamos lá que a gente consegue chegar. Está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa o like, compartilha com seus amigos no Facebook também, isso é importante demais para a divulgação do Victor. Agora vai começar a chover, esse jogo, o bom do Forza agora, é que uma hora vai estar, claro, uma hora vai chover, ou vai escurecer. Isso que é, isso que é bem bacana cara, no Forza, agora, vamos lá, estou em segundo lugar, segunda volta agora. Esse aqui é um circuito completo, né, então, cada volta nesse circuito é 2 minutos para completar. Agora com chuvinha, mano, com chuvinha, agora é isso, vamos tranquilo aqui, vamos tranquilo lá, ó. Dá licença, dá licença, obrigado, obrigado. Muito obrigado, iiiiiiii, obrigado. Vamos lá. Primeirão, segunda volta, chuvinha, agora a chuva vai apertar, mano. A chuva aqui no circuito vai apertar, meu compadre, vai ficar sinistro. Vamos devagarzinho aqui, devagarzinho, devagarzinho. Bem devagarzinho. Isso, agora sim, bora. Muito legal, ó, tá muito realista essa chuva, galera. Tá muito realista. Eu comprei esse jogo na Cabo, vocês viram aí, tem um unboxing. Demorou três dias para chegar. O envio foi muito rápido, cara. O bom da Cabo é que você compra as paradas lá, depois que o pagamento é comprovado. Os caras enviam muito rápido, mano. Eu sei, a Cabo é caro demais, assim, as coisas são caras. Mas, o ponto positivo é a entrega, mano. Entrega rápida. Eu comprei esse jogo lá. Assista lá o unboxing, quem não assistiu, mano. Quem não assistiu, assista lá, cara. Ou assista ao fogo também. Vamos lá, vamos lá. Terceira e última volta. Primeiro lugar é a chuva apertou, mano. A chuva apertou, agora ficou sinistro. A chuva agora deu uma apertada, mano. Vamos embora. Galera, eu fiquei aí quase uma semana sem internet, né? Eu me mudei. Me mudei aqui para a nova casa, né? Então, quase uma semana sem internet, sem postar nada. no canal. Agora, estamos de volta com força total, agora. Estamos de volta, começando, né? Essa volta com chave de ouro. Está vindo logo com força motosport 7, mano. Se vão perguntar, Luan, cadê o volante, rapaz? Eu comprei a versão para Xbox One. Não sei se daqui para frente, vou poder baixar no PC também. Mas, por enquanto, eu não estou conseguindo baixar no PC. Ih! Caraca, calma aí. Controle desconectado. Agora sim, vamos lá, vamos embora, vamos embora. Desculpa, né? Ai, 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 ai. Que zerro ela, mano. Que zerro ela, muito zerro ela. Controle, ele está conectado pelo cabo do celular. É, as pilhas acabaram, mano. Estou jogando para caramba. As pilhas acabaram. Então, mano, já era. Vamos pelo cabinho do celular mesmo. Vamos lá. Caraca, olha essa chuva, galera. Olha isso. Olha, 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 só olha, mano. Muito legal, cara. Ó. Muito show de bola, muito show de bola. Ó o trovão. Nossa, está lindo, mano. Está lindo. Chegando em primeirão. Aê, garoto. Show. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí a você que assistiu. Obrigado, obrigado. Muito obrigado a você que assistiu. Deixe o like. Deixe também o comentário. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo, galera. Valeu. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E até a próxima aqui no canal do Luan Games. Fui.